Vamos lá, hein? Mais uma pergunta pra vocês. Com quem o Senhor usou redemoinho para falar? Moisés, Jó, Balaão, Noé. Moisés? Moisés? Eu falei primeiro. Errou primeiro, né, Lucas? Lucas errou primeiro. Os três erraram. A outra. Com quem o Senhor usou uma saça ardente para falar? Aí que foi Moisés. Moisés acertou, Lucas. Nem esperou falar as dicas para vocês. Mas como você errou a outra primeira, se errar, deverá imitar um passarinho cantando. Vale. Aqui, vamos lá. Mais um. Como José se... Como José se apossou de todo o dinheiro que havia na terra do Egito. Vou dar as dicas. Cobrando impostos, elevados, vendendo... Não, quer dizer vendendo... Trigo, trigo. Eu nem acabei de falar vendendo os algezipos e o cereal armazenado. Confiscando todo o ouro. É, vendendo algezipos. Acertaram, vocês acertaram. Em qual árvore Jaqueu subiu para ver Jesus? Sicômoro, Oliveira, Abrólios, mas é a árvore. Mas tem um nome, ó. Sicômoro, Oliveira, Abrólios, Mostarda. Leonardo aceitou, aceitou, hein? É, Sicômoro. Você falou Sicômoro? Ah, quem falou Abrólios e errou foi Daniel. Se errar, deverá imitar uma minhoca. Oi, mãe? É, acho que ela faz assim, ó. Não, andando assim. Como? Eu ainda desço da minha mão. É assim que a minhoca faz? A minhoca faz assim no chão. Olha lá, Leonardo foi melhor. Faz, Leonardo, a minhoca. A minhoca com cãibra. A minhoca com cãibra. A minhoca com cãibra. Vamos para a última. E a gente vamos arrumar a salinha e aguentar as coisas. Isso. Que cor tinha o maná que Deus usou para alimentar o povo de Israel? Branco? Acertou, Luca. Nem esperou falar. Onde o profeta Jeremias ficou preso por um dia? Onde o profeta Jeremias ficou preso por um dia? É, numa cisterna, numa cela, num tronco, numa caverna. Todo mundo errou. Foi no tronco. E você errou primeiro na cela, Leonardo. Deverá imitar uma moto dando partida. Foi você que falou cela, vai. A moto dando partida. Imita, Leonardo. A moto dando partida. Foi você que falou cela primeiro. Não, foi ele que falou primeiro. Não. Está no vídeo. Então vai, Lucas. Então, mas você errou primeiro. Você falou cela e é tronco, vai. Uma moto dando partida, Leonardo. Como? Olha a moto dele, gente. Vai. Vem, vem, vem. Vai. Vem, vem, vem. Ele fez? Ele fez? Não. Está no vídeo. Aí ele fez, ele fez. Música